Hoje o canal Hummm vai te mostrar como se faz o espaguete a la putanesca. É um prato típico napolitano e sim, eu vou te contar o porquê desse nome. Mas antes disso, se você é novo aqui, eu peço que considere inscrever-se. Aí você fica sabendo dos nossos novos vídeos. Esse aqui é o jeito certo de se abrir o pacote de espaguete. A embalagem foi desenhada para se usar assim. É tudo bem simples e rápido. Vamos começar cozinhando aproximadamente 300 gramas de espaguete por apenas 8 minutos. E isso vai dar para umas duas ou três pessoas. Pode até parecer lenda, né? Mas é real que essa receita foi criada nos prostíbulos das ruas de Nápoles nos anos 60 do século XX. E também é conhecida como sugo a la putanesca. E apesar disso, se tornou um prato bem comum nas cantinas italianas pelo mundo afora. Se você nunca provou, eu te garanto que é realmente surpreendente que podemos fazer com apenas alguns ingredientes básicos. E lá se foram os 8 minutos. Vamos tirar a pasta da água. O ponto deve ser al dente bem duro. Isso quer dizer que ainda faltará alguns minutos para cozinhar a massa completamente. E é por isso que vamos reservar um pouco dessa água. No final, vamos usar para terminar o cozimento. A pasta original dessa receita é o espaguete. E de preferência sem ovos e de grano duro. Mas você pode ser criativo e usar a pasta de sua preferência. Como o pene ou o fuzile, por exemplo. Essa é realmente a maneira mais fácil de se fazer um molho de tomates. Você vai precisar daqueles tomates em lata sem pele. Agora, tempere com um pouco de pimenta. E por final, acrescente algumas folhas de manjericão que você pode picar com as mãos. Ou mesmo usar uma tesoura como eu. Mas se você preferir um molho com tomates frescos, dá uma olhadinha nesse link que eu deixei aqui na parte de cima da tela. Fica bem fácil se você usar esse amassador de batatas. E já está pronto um molho com tomates italianos. Use uma frigideira bem grande e em fogo baixo. Adicione aquele seu azeite de oliva extra virgem. E esses são os ingredientes básicos. Azeitonas grandes sem caroços, as alcaparras em conserva, alho picado e por fim as anchovas. Não deixe esquentar muito, senão as anchovas vão torrar. E o que queremos é apenas dissolvê-las. Puse no mínimo 3 filés de anchova por pessoa. Junte o alho. Refogamos por alguns segundos. A gente vai dissolver nos filés de anchova no fogo mais baixo possível para não queimar. E agora as alcaparras. Pode colocar até um pouco da água da conserva também. Dê mais uma refogada. E por fim juntamos as azeitonas. E você pode ver que assim como na pasta, aqui eu também não uso sal. Já que as azeitonas, alcaparras e anchovas são bem salgadas. Acrescente o molho de tomates. Vamos refogar mais um pouco para que as azeitonas e alcaparras soltem seu sabor. Agora é a hora de adicionar aquele espaguete pré-cozido. Misture tudo. Coloque aquela água que reservamos antes para terminar o cozimento. Assim, a massa que estava dura e meio crua, vai absorver o molho enquanto termina de cozinhar. É bem rápido, somente o tempo necessário para que você misture tudo. E em apenas 5 minutos você tem esse divino espaguete napolitano. Veja que as anchovas desapareceram completamente e só deixaram o seu sabor. Decore com algumas azeitonas e tente pescar umas alcaparras também. Eu adoro o queijo parmesão, mas esse molho leva ingredientes de sabores tão fortes e salgados que eu vou preferir picar mais um pouco de manjericão, que além de tudo dá um ótimo colorido.